Novo bug de XP Fortnite 100% real para muito em segundos Então aperta no like se está me escutando e vamos para as informações Entre na versão 8 desde o criativo com este exato código E não se esqueça de ficar 5 minutos parado no mapa antes de fazer os truques Mas quando o tempo passar, pegue uma desempuxadora e corra na mesma localização que eu Também corra aqui embaixo para se inscrever com as notificações ativadas Que você precisa saber dos truques o quanto antes para ter o maior lucro possível Use a desempuxadora para chegar no mesmo canto do mapa que eu Que lá haverá um botão que te levará em uma sala secreta E ao interagir com o bonequinho você ganhará muito XP mesmo Só que ainda temos vários outros truques neste mapa Então não se esqueça de apoiar com o código NOWAN na loja de tênis para retribuir a ajuda no XP Se os vídeos do canal te ajudam, apoie na loja que é 100% grátis e fortalece muito mesmo o meu trabalho Voltem novamente naquela salinha secreta Só que agora apertem em outro botão de XP exatamente onde mostro no vídeo E agora desça lá embaixo e presta muita atenção onde construo Já que você tem que achar a mesma linha embaixo da salinha de spawn como fácil E também aproveite para ajudar mais pessoas Compartilhe este vídeo para algum conhecido que também joga Fortnite Enfim, o próximo botão fica 3 linhas abaixo daquela rampinha que tem os bouncers Então presta muita atenção no vídeo meu parceiro E sim, temos vários outros truques Mas já comenta aqui embaixo se os vídeos do canal estão te ajudando sim ou não Me fala em qual nível da temporada você está agora meu parceiro Você precisa entrar na salinha de zumbis E para isso encontre o pixel do botão E logo vá para a direita Que no mesmo canto que mostro achará outro XP super apelão Mas desça lá embaixo E agora vamos para a outra salinha do outro lado Que lá também acharemos mais XP E presta muita atenção no percurso que faço Que é meio que um labirintozinho estranho Enfim, quando você chegar na lâmpada achará outro botão E temos mais truques sim Mas claro, após todo o XP pode pegar muito mais E para isso tem que repetir todo o processo depois de voltar para o lobby Agora você achará um botão no canto debaixo da ilha meu parceiro Exatamente onde mostra Só que ainda temos mais, então pera aí E claro, não se esqueça de comentar quanto ganhou no total Que a quantidade varia para cada conta Presta atenção no vídeo Que esse botão é um pouquinho dificilzinho de encontrar Mas está no exato pixel que mostro E logo vá correndo Na mesma localização da sala secreta Para encontrar outro botão super apelão